Olá, aqueles rapazes do Senhor Jesus, passando aqui pra trazer a palavra da parte de Deus para o teu coração. Entenda só uma coisa, quando Deus entrega um projeto na nossa mão, primeiro eles zombam de nós, depois eles criticam, mas por último eles imitam. Você tá entendendo o que papai tá falando pra você? Primeiro vão zombar, e talvez você esteja nessa época, a época da zombaria, onde todo mundo zomba, onde todo mundo ri, onde parece que o teu projeto, o teu sonho é uma loucura, mas daqui pouquinho, ei, chega o segundo processo, que é onde eles veem você trabalhando, se dedicando, se esforçando, e sabe o que é que eles vão fazer? Não zombarão mais, agora criticarão. Irão dizer que tá errado, irão dizer que você não vai conseguir, que não dará certo, mas por último, quando isso chegar a se concretizar com sucesso, porque vai ser, sabe o que é que eles farão? Eles vão tentar fazer igual, sabe por quê? Porque você vai se tornar referência. É, papai tá dizendo, primeiro eles vão te chamar de louco, depois eles tentarão seguir os teus passos, então em nome de Jesus, se levanta, porque Deus não te botou por cauda, mas por cabeça, você é referência dentro dessa geração, se você crer, recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? E aí E aí Obrigado.